Salve família, hoje eu chamei os homens pra ficar rico Temos somente 100 dias pra criar o mundo mais recheado de dinheiro do YouTube inteiro, mano E nessa jornada temos 3 desafios que liberam os bilionários dentro de nós Já se você quiser se tornar um bilionário também, é só se inscrever no canal Porque 70% de quem me assiste os vídeos não é inscrito Então se inscreve pra gente chegar o mais rápido e ser o primeiro canal do mundo a ter 1 bilhão de inscritos Cadê o rabiosso? O meu homem sumiu e voltou, Tomi Cadê o Elliot? Ele tá FK, ele tá pegando almoço na cozinha, vem cá E tome almoçando e tome Olha o Elliot olhando pra cima pedindo pra Deus, socorro Mano, é muito legal usar o cara enquanto ele tá FK, tá ligado? Ele não tem nem noção Bora lá começar o vídeo, rabiosso, vamos Esse daqui é o 100 dias bilionário, onde nós temos que completar alguns desafios E ganhar o máximo de dinheiro possível pra ser o zomi mais rico que existe, né, rabiosso? Exatamente, bora cada um pra um canto e vamos lá ver quem acha a vila primeira, mano Ah não, eu quero ficar com o meu zomi Não, 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 vamos achar esse negócio, depois a gente se junta, bora Tá, eu vou pra esse lado, você vai pra aquele, beleza? Já foi, tchau Pô, o Elliot vai acordar, mas tá perdidão O plano é, primeiro a gente consegue uma vila, daí a gente rusha o dragão o mais rápido possível Pra gente conseguir mais dinheiro possível do dragão Exatamente, e qual que é a arma mais forte que a gente vai precisar depois do dragão? Ficaria até com eficiência Mano, a gente tem um plano, velho Sem brincadeira, nós ficamos uns 30 minutos discutindo o que nós vai fazer nesse vídeo Tá no papel, tá no papel, tá anotado, mano Nós tá muito bem preparado Ih, família, achei um iglu Já deu uma caminha, tá de boa Ih, o Magal, o cara tá milionário já, velho Tá o mais rico de nós Mano, nem nasci direito, os caras já tá achando iglu, já tá achando cama Nem madeira tem ainda, velho Pô, se serve de consolo, nós tá no pior bioma pra conseguir comida no começo do jogo, velho Acho que até a jungle é melhor que isso daqui Ô, Magal, Magal, Magal Vila no primeiro dia Gente, tá no spawn, vem pra trás, vem pra trás Achei já Tô voltando, tô voltando, bora Nossa, só que tem zero comida aqui perto Ah, tô nem aí também Esse vai ser o bilionário na neve Com todo respeito, eu não quero Vamos pegar essa coisa dessa vila aí Mas vamos achar uma outra, velho O cara já quer bacalhar o bilionarismo, mano Sem zoeira, velho Dá, sei lá, vertigio jogar na neve, mano Eu não consigo É meio pá, é mesmo Ô, mano, eu não queria falar nada não Mas essa vila aqui é bem lixo Mano, é horrível Mano, falar nada pra vocês não Mas só tinha 10 batatas aqui Nós temos que achar outra vila, família E a gente também tem desafios Pra liberar outfits personalizados De gente milionária, velho Então assiste o final do vídeo Pra ver qual roupa nós vai terminar Ó, mano, eu não sei vocês Mas eu vou pegar aqui Todas essas lanternas Põe na minha casa Ó, já tô começando a milionarizar aqui, mano Pegar lanternas do outro Ai, meu homem Que saudade que eu tava Achei que ficou um dia separado Saudade, velho Um dia separado Ficou me bonito Que essa roupa de trabalhador Serviu, mano Hoje continuamos na busca Por uma vila Que não seja desse bioma de neve Ó, mano, bora vazar Desse bioma o mais rápido possível Ó, mano Fala pra vocês, velho Que esses biomas aqui de neve Tão infinitos Será que eu criei um mundo errado Aqui no bioma largo Não percebi, velho Começa a achar, velho Ó, mano Eu achei uma neve Aqui na areia Mano, não achei o lugar que eu quero Ai, finalmente Eu escapei Eu escapei, família Eu escapei da neve Eu achei um bioma sem neve Eu encontrei mega árvores Mas eu não encontrei O bagulho do dinheiro Que é uma vila decente Eu vou pegar uma semente Aqui de mega árvore E eu vou vazar Ai, eu encontrei uma vila Família Uma vila no mar Essa que nós vamos morar agora Tome, tchonha Tome, tchonha É essa Achei Nossa, ela é bonita É alta É tudo que eu queria na minha vida O mais importante Tem comida Porque a vila que eu achei Que não tinha nada Tava pobre Que nem o Elliot Eu vou dar uma investigada Tem duas vilas aqui Não, é essa que a gente vai morar Tô, nem aí As vilas que você achou É aqui, véi, tem duas Mano, é bizarro São duas vilas Uma do lado da outra Nem vamos ter que fazer Reprodutor de villager, véi É só pegar os villagers aqui Já era Tome, tchonha E a Tome e a tchonha, mano Véi, essa vila aqui Tá recheada de comida Noi, tá feito A sofrência acabou Tem duas vilas ainda Já coloca as carnes pra assar Então quer dizer Que picareta de ouro Não minera ferro? Quê? Eu quebrei uns ferro ali Não veio nenhum pro meu inventário E eu fui reparar isso agora Essa é uma novidade pra mim Já lança uma mega árvore Aqui atrás de casa Pra gente começar A coleção de recursos Arvísticos Olha, tem dois Cama pra dois homens Eu vou dormir no meio Dos meus dois homens Aqui é a minha casa O villager concorda Já lança uma farm De cana no meio Da rua aqui mesmo Pra não começar a ganhar dinheiro Olha o homem chegando Eu estou vendo O homem bem de pertinho Nossa, que homem dourado Homem rico esse daqui Mano, eu trouxe uma Uma cueca pra tu aqui Vem cá Nossa, que bonitão O Léo Golo está com a carça dourada Do meu homem dourado Mano, eu não queria falar nada não Mas pra ser bem honesto Com vocês, véi Eu acho que esse é um dos melhores mundos Que eu peguei em uns bons seis meses Duas vilas numa planície Olha o Eliott ali Olha o homem chegar Que saudade Olha os homens ali Olha os homens ali Mano Eu sou mais íntima Eu não vou falar nada O Rabioso está ali na minha casa Jogando poção, Rabioso Meu Deus Já virou zona Já virou zona Hoje é o dia de pegar tudo Que essa vila tem Seu Rabioso Parar e tocar o sino Meu, véi Os cara está muito zarado ainda Pô, quem vai lançar a farm de ferro? Ah não, quer mexer com o villager não Sai Deixa que eu lanço a farm de ferro então Antes da gente sair pro Andy Lugulou Você fica na minha potranca Lugulou, maga Dá pra eu subir junto com você Ah não, o cavalo é só de um lugar, né? É só de um, mano Nossa Que Minecraft paia Por que que Olha lá, Minecraft Para de adicionar camelo Coloca dois cavalos num lugar só Velho, que casa é essa? Eu achei que não existia mais Essa casa aqui nas vilas Oh, isso aqui não tinha sido Arrancado do Minecraft? Essa casa em forma de L? Aí, já consegui a picareta de ferro Bora a minerar Mano, o homem verde Já tá me esverdeando aqui Se fosse verde e desmeralda Eu até gostava mais dele Carvão é o único minério bom No começo do jogo, véi É bizarro Olha o homem com fome Ai, tem um carça erguida Tem dois carças erguidos Oh, meu Deus Para, sabe o carça erguido Nossa, véi Ah, o elote também É sempre duro A vida do bilionário Que tem que trabalhar Mas a gente se reergue E volta a labutra Qual que é o plano mesmo aqui Que nós temos que fazer, mano? Nós temos que conseguir full ferro E daí ir pro Nether, né? Isso God E cinco Dima Beleza, essa é a meta Pro ferro, cinco Dima E pro Nether Você vai pra cinco Nether, Rabioso? Essa areia destoné É muito importante É para fazer farms E ganhar dinheiro Ah, véi Que paia Eu achei que esse Ah, eu não gosto Desse bagulho aqui Que brilha, mano O povo que brilha Eu achei que era Dima Bicho lixo Mano, eu tô derretendo ferro Numa caverna de ametilas Para fazer minha armadura de ferro Já lancei a armadura de ferro Para cumprir um dos objetivos Agora até a gente chegar no End Oh, my God Encontrei o primeiro Dima Ai, é só um Que lixo Oh, my God Eu tava olhando aqui Eu tava minerando Olhei pra trás Encontrei Dima Nossa, véi Eu preciso de mais quatro, eu acho Essa armadura aqui Tem que durar até o End, mano Então eu tô tomando cuidado aqui Na caverna Oh, my God Eu tenho três Dima Dá pra fazer uma picareta já Tome Oh, my God Picareta de Dima Tome essa daqui Lixo de ferro, não quero mais Olha aquele lápis azul lá Mano, eu acho que o Elliot Passou as de fininha aí, véi Não falou nada, hein O cara tá rico, então, véi Não precisamos achar mais Eu vou pegar obsidiana Que já era, então Eu estou correndo loucamente Atrás do Dima sagrado Ai, não Tem bom de bicho Encontrei mais Dima Eu tava virando aqui Oh, my God Consegui aqui a lava Agora é só voltar pra casa Consegui isso aí Tá chovendo Nossa Eu saí de um pântano Oh, o homem aqui no pântano É que trai aqui É o homem Você me achou? Eu tô voltando pra casa Vamos voltar de mão dada Ai, tem um homem aqui Tem um homem aqui Vamos voltar pra casa de mão dada Vem, vem, vem Oi, Elliot Meu homem Você tá paradinho Tava me esperando Ah, a casa já tá aqui atrás, né, véi Que bom Dois homens andando na chuva E voltando pra casa Mano, eu acho que nós já tá bom Pra ir pro Nether, hein Só o rabioso voltar Joguei todos meus bagulhos aqui Junto com meus homens Tô nem, nós não divide item aqui, não Nós joga tudo junto O bilionário ganha dinheiro junto Ninguém ganha dinheiro sozinho na vida O rabioso volta pra casa Ele tem que ir pro Neds Vem Bora, 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 bora Opa, bora pro Nether Esperando o rabioso Ele tá fazendo rabiosices Rabioso, estamos te esperando Ai, será que eu falei O brilho de errado? Nossa Quase que eu tomei na rabiroso O rabioso, cadê você? Eu tô na casa aqui guardando itens Ah, então eu já vou pro Nether Vamos, ele outro Que o Elliot tá lá atrapalhado O Rubio quer dizer Eu falei tudo errado Ô, esse spawn aqui Não tá tão ruim não, hein, véi Olha, tem porco Tome Cuida dele, vai Os caras do Vorta pra trás Mano, na moral Esse Nether aqui é meio lixo, né Que tem que encontrar um bastião Porque eu não quero mineral ouro E também uma fortaleza Ah, achei Ô, maga Tem mesmo, vamos lá Ô, véi Como que não vai descer até lá Olha, tem um homem ali Ah Vorta, Elliot, Vorta Oi, meu homem Vamos achar os porcos Tomara que esse seja o bastião bom Se for bastião ruim O Lelit vai lutar esse aqui sozinho Ele vai fazer todo o trabalho Enquanto o Noy mexe no zap zap Mano, cadê o tupo desse bastião aqui? Ô, trabalheira Eu achei que era aquele bonzão, mano Eu entro por baixo nele Mano, eu acho que esse daqui não é o da ponte, véi Se fosse o da ponte, já tinha gasto muito dinheiro É um aleatório, ó Ô, maga Ô, maga O peitoral de ouro não tem Ai, cadê o dinheiro daqui? Esse é o que tem Muito ouro Então, tamo bem, dívida Mano, esse daqui é o da ponte, sim, véi Só que é perigoso Nada, é de boa É só jogar lava na H2 Não era pra se aqui? Ih, não colou Caiu? Caiu Não Não, Rabiô Você é mais pra frente É lá na ponta, ó É no quarto Tá lá o ouro, sim Ai, eu tô preso aqui Não, não, não Tá ruim a situação Moço, Helioto Já que você tá milionário Ai, tem porco enorme aqui Meu Deus do céu Nossa, velho Helioto, vai trocar com os porcos Enquanto o Noy vai procurar fortaleza Que Noy é bilionário Não pode perder tempo Véi, eu não vejo a hora De Noy largar essas roupas aqui De construtor, tá ligado Não é começar a ganhar dinheiro Nessa vida Ô, maga Encontrei fortaleza Ai, já tô escutando Blaze Rabioso, cadê meu homem? Ai, Rabioso Vem cá, tem muito Blaze, Rabioso Estou com complicações, Rabioso Cuidado, mano Joga um mago aí no seu pé aí pra parar Eita, eita, eita Queita complicação agora é eu Ô, mano Esses Blaze estão mais chunados Do que o normal, véi Não, eles estão chunadinhos Mano, eu jogo no difícil toda vez E parece que eles estão mais difíceis ainda Nossa, que Blaze chato Ô, logo, Helioto Você tá bom nas trocas, hein, homem Gordo demais Aí, deu, conseguimos Tchau Vamos procurar dinheiro aqui nessa fortaleza E voltar pra casa Pô, mas a gente tem que conseguir beacon Na moral, hein, véi O vídeo ficando rico Nós vamos fazer um beacon de esmeralda Outro de ouro e outro de ferro Porque a gente já fez beacon de dima E demora 70 dias só minerando Assiste o vídeo do mutante Se você quiser ver beacon de dima Nós fez Mutante em trio E assiste o vídeo de cada um de nós três Se você duvidar Porque nós mineramos muito naquele vídeo Esse daqui é o dinero infinito Ah, um bagulho de cavalo, tá bom Mas agora vamos ao que realmente interessa Por que que não tem tanto baú assim nessa fortaleza? É a fortaleza do Tommy Meu Deus Meu Deus O que que eu vi? Alô, Brasil Ok, para o homem Ih, não tem nada aqui Mano, eu acho que tá na hora de voltar pra casa Não tem mais nada aqui nessa fortaleza Também tô achando mais nada aqui não, véi A fortaleza O Elliot já trocou Tá na hora de voltar E a Tommy E a Tchonha E a Tommy Ó, mano, nós já tá bagunçado, véi Nós tá ruxando demais Mas nós tá bagunçado, hein Vou ver meu canal Quem que tá na hora de fazer a sala de armazenamento É, eu acho que é você mesmo Não, sou eu não Calma aí O cara tá brigando pra ver quem vai fazer a sala de baú Eu fiz a mutante Depois na 1.20 o Rubio fez a dele Ó, o último vídeo aqui que nós jogou Foi 1.20 em trio Não, ô, ô, ô Bobeia, bobeia Olhei meu canal Olhei meu canal, ó 1.20 foi o Rubio que fez, certo? 100 dias no Natal fui eu que fiz Agora é a vez do Elliot Tome 100 dias no Natal eu não joguei É a sua vez É, problema seu Você foi chamado Você que não quis jogar É a sua vez É a sua vez Vai fazer a casa Vai fazer armazenamento Vai fazer armazenamento Quando é o trio dos homens A vez é sua, filho O trio dos homens é diferente, mano É a vez do Lugulú, mano É, o trio dos homens é diferente Porque você fez lá na 1.19 Aí a do mutante foi eu que fiz Aí 1.20 foi o Rubio Mano, os caras me tapearam Pra eu fazer a sala de armas Vocês vão ver Ó, no próximo Eu quero uma mansão Do armazenamento, hein O Lugulú que é fugir do trabalho Que é fugir do trabalho Ele abriu o canal Não, calma aí Em minha defesa O Rubio tava participando do Natal Então sou eu ou ele Que tem que fazer É, mano Temos que tirar no Po aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui O trio dos homens é diferente, mano Claro que é Ó, vem cá Tem que tirar no Joaquim Po Vem cá, Rabioso Bora então Quero só ver Vou tirar o Joaquim Po Melhor de 3 dação 1 Tem Joaquim Po na internet? Vamos num site fazer o Joaquim Po Escreve pedra, papel ou tesouro Escreve um dos 3 Mano O cara Pera aí, velho Pera aí, pera aí Você é o juízo Na hora que eu falar Vocês enviam Pera aí, mano Eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu não sei o que eu escrevo Eu tô com medo Vai esse Vai esse Beleza, pode ir Pode ir Vai 3, 2, 1 Já Ah, ganhei Tome Já começa aí Não vai pro meu trabalho Louco louco Quê? Ué, vocês estão doidos? Vocês estão doidos? Papel perde de pedra onde? Que mundo é esse que vocês vivem, velho? Tá metendo louco Tá metendo louco Eu vou procurar na internet Não, calma Agora vocês estão ferrados Regras do Joaquim Pera aí, papel ganha de pedra Não, calma Eu vou mostrar na tela agora Calma Eu achei na Wikipédia, velho Papel ganha da pedra embrulhando Rabiossa É a sua vez de fazer sala de armazenamento Eu vou usar essa casa aqui, então Sai daqui, sai daqui Sai daqui Pera aí, velho Tô organizando os itens Quem já tá ajudando Colocando os minérios no... Os cara é muito sem vergonha Eles tentaram me fazer Achar que papel perde de pedra, velho Os cara é muito doido Não, pode fazer Pode fazer Eu quase me convenci Véi, os cara é muito lerdo, mano Mano, mas eu juro que eu acreditei Que o papel perdia O Elliot ainda tem a coragem De falar que quer jogar Pixelmon comigo, velho Como que eu vou acreditar no Elliot? Ele vai fazer eu andar com os pokémon Tudo errado, mano Não confio, não confio Eu tô até vendo O próximo que nós vamos jogar Vai ser um modpack Daí o Elliot vai meter a sala de armazenamento No mod, tá ligado? Já tá pronta Vai ser essa casinha aqui Nossa, essa daqui é a casa que eu durmo O cara quebrou minha cama Aqui minha casa nova em L Mano, os cara tentam me enganar demais Eu sou o mestre do pedra, papel e tesoura, velho Eu tava nervoso Mas eu não sou lento, não Véi, enquanto o Ruby vai fazendo a casa Eu já vou começar acertando as trocas dos villagers Que não é preciso capitalizar Mano, eu já até sei onde eu vou fazer a troca com os villagers Atrás dessa casa que nós tem E do lado das mega árvores Que nem fica mais fácil de cortar Vou fazer nesse buraco aqui Ô, maga Foi o dia inteiro pra fazer um bagulho aqui Ai, quanta terra Tem mais ainda pra colocar A situação está situacionada agora Agora já tem os recursos de mega árvores Pra começar a capitalização de recursos Ô, pior que pela primeira vez Eu vou tratar meus villagers bem E vou fazer um bagulho razoável aqui, velho E a ideia do LocoLow de tratar os villagers bem É fazer exatamente a mesma coisa que eu sempre faço Só que um pouco mais decorado Ô, tá ficando bonitinho O Elliot fez a boa e trocou com aqueles porcos Conseguimos um monte de pedra brilhante Boa, Elio Mano, se eu falar pra vocês que fui eu que fiz isso daqui Vocês vão dizer que não Porque é muito jogar bonito com villager Eu nunca jogo tão bonito com villager Velho, villager nunca foi tão bem tratado em vídeo meu Mano, já tem uns villagers que estão ansiosos pra trabalhar aqui, né moço? Nossa, tem uns blocos de ametista, né? Que eu mineirei um monte Ah, eu tenho que usar isso pra alguma coisa Os villagers vão ter até uma proteção contra o sol Meu Deus do céu Oi, o Larry, família Passa ali a faca Não, tadinho Ah, ele vem de musgo Ô, alguém tem duas esmeraldas aí? Uma só? Mano, incrivelmente Depois de dois anos O Larry finalmente foi útil aqui no... Nenhum vídeo, velho Véi, é bom esses villagers dar muito dinheiro Porque eu tô quebrando greve E agora que eu tenho que derrubar madeira Pra terminar de construir um bagulho desse E um já caiu aqui Vai dar profissão pra tudo esses villagers aqui que nem tão aqui ainda Vem aqui pra dentro, villager Vamo, temos que ir lá pra tua casa nova que você vai ficar pro resto da vida Vem Primeira troca a gente deixa travada Segundo já tá certo O terceiro... Eu dei sorte em todos me... Nossa, quarto também já tá certo O cinco eu comprei esse dinheiro, família Deu muita sorte Agora eu só tenho que reinvestir esse dinheiro em mais outros cinco villagers que eu tenho que colocar aqui pra comprar coisas de diamante Velho, não tem um universo onde trazer villager não seja um bagulho chato Mas eu tô ficando bom em fazer isso Ó só, Rabioso Tá bonito aqui, mano Gostei Temática de vila, mano Bem, temática de vila, realmente Essa sua casinha aqui de vila Baú, barra baú, barra vila Tá legal Menos esse livro aqui, Rabioso Esse livro eu achei na rua, mano Esse aí eu vou deixar ele ali Eu tô de boa Se o Elliot quiser ler Atenção Nesta sala Contém baú, tá? Presta atenção Sala de baús pra guardar aí Nessa parte aqui, ó Tem a manutenção ainda Que talvez eu vou colocar algumas forçadas Mas vai que a gente tá com pressa Não quer sair daqui Beleza O que mais tem pra cá? O que mais tem pra cá? Vamos ver Tem baú, você não leu lá fora, cara Baú Tem um livro aqui, meu Soss Esse livro aqui eu achei na rua, mano Ah, na rua? Tem uma historinha legal Tem uma historinha legal Achou na porta da sua casa Isso sim Mano, não pode ler esse livro, velho Não pode ler esse livro Mano, eu sei que depois dessa Depois desse livro aqui Eu não vou dormir mais perto do Rabioso, hein? Eu não quero acordar colado nele É o seguinte, família Fiz uma fornalha automática aqui Não sei se vocês sabem como funciona Mas é assim, ó Tá vendo que tem dois baús aqui? Você faz tom Obrigado, são esses trilhos aqui, ó Que tá ligando todos eles Esses funis E os funis ligam todas as fornalhas Então o que a gente vai fazer aqui, ó Vem nesse primeiro baú Joga os minérios e puxa a alavanca Boa Vou apertar, vou apertar Eu e dei num buraco com o villager Que que é isso, velho? Ah, não, mano Eu queria verificar a situação ali embaixo Ô, villager Sai do meu buraco aí Vai Sai, sai, sai Esse baú aqui Basicamente espalhou minério Pra todas as fornalhas Agora eu pego o carvão Coloco nesse outro baú aqui E puxo essa outra alavanca E olha a mágica acontecendo aqui, ó Eu acho que essa fornalha Ficou bem a tome e a tchon Agora o que vai acontecer, ó Só esperar um tempinho Que abre o baú aqui, rapaziada, ó Ó, tá caindo os negócios aqui, Helioto Por que que tem uma semente No seu baú, Helioto? É mesmo, não joguei nada, não Jogou Ó, essa fornalha que tá aqui dentro É pra ficar lá de fora, cara Ó, os caras, mano Enzaralhando minha fornalha aqui, velho Mas é isso, rapaziada Vem cá, vem cá, vem cá Fica nessa posição aqui, ó Fica aqui, ó Olha bem pra cá Mano, eu tô com medo, velho Fica aí Não, fica lá, fica lá Fica lá Olha bem aqui Fala se não presta um Creeper corcunda O Creeper corcunda Ah, velho Mano, pera aí Deixa eu achar uns blocos verdes, pera aí Eu já até sei de que bloco Que eu vou fazer o Creeper corcunda do Helioto Aqui, já sei O Creeper do Helioto Vai ser de esmeralda Vem cá, Helioto Ah, meu Deus Tá pegando os bagulhos aqui, velho É o Creeper corcunda Mano, agora aparece muito Um Creeper corcunda Que ele te fez Agora sim É um Creeper corcunda, cara Verdinho Tu de esmeralda ainda Creeper capitalista Corcunda, né, velho Verdade, mano Creeper bilionário Creeper bilionário Corcunda Porque trabalhou demais na cadeira Helioto Esse é o lugar de villager Noi troca Noi ganha dinheiro E daí tem uns villager que presta Ou os outros é meia boca E é nois, tome tchonha Mano, tá bom, velho Capitalizar com esses caras aqui Ficar rico de esmeraldas É nóis Na verdade eu vou fazer mais outro desse Eu acho Porque aqui tem pouco villager É o bilionário, né, mano Vai ter que fazer muito mais do que isso Mano, é o certo Vai ter que fazer aqui Tem que ter o espaço aqui, ó Certinho Na frente do Creeper corcunda Eu vou gastar dinheiro Vou conseguir dinheiro Vou comprar flecha Eu já tô indo pro dragão, velho Cadê a Zenderpearls Bagulho aqui Eu tô doido Me vende um arco Também umas flechas Aqui, ó Família flecha E bagulho Eu já tô pronto Vamo pro Andy Vamo pro Andy, ô minha zanada Cadê os homens? Eu vou usar Tô, tô, louco louco Você, louco louco Presente aqui, ó Obrigado, beijinho Ei, ei, quem você fez isso aqui? Ô, bicho aí Zumbi milionário Zumbi milionário De ouro De ouro Deixa eu esvaziar esse malo Ô, família Sabe o que eu lembrei? Nós tá ruxando o dragão Mas nós não tem nenhuma mesa De encantamento Então, lembrei Nós vai pegar Encantamento do Andy, mano Toma um ar, galera Comprei pra você Tom e Tchonha Bora, família O Raiar do Novo Dia Temos que achar La Stronghold E a Tom Ih, ela tá pro outro lado Lá, o lado que nós não gostamos Tom Olha o Frog Crazy Frog Que saudade que eu tava de você Faz tempo que eu não te vejo Crazy Frog Você tá tão bonito The Shaders Deixa eu voltar E encontrar a fortaleza Olha, estamos chegando perto Virou pra esquerda Eu não posso Passar Naquele Supermercado Pra frente E o Zomi Achou a fortaleza Mano, o cara não quer descer Eu também não quero cavar Se você não quer descer Eu não quero cavar Eita, três pessoas Num lugar só Mano, que bagunça Que que os caras Vai cair Oh, não, não, não Vai cometer Não vivo Para Desce, desce, desce Não deixa o louco não sair Ai, que susto Para Que susto Se um dia Achar em um cara Que gosta de fazer A fortaleza Me avisa pra esse cara Fazer pra mim O meu jogo aqui Mas que eu não gosto Ô, louco Tem um livro até que Menos ruim Nossa, véi A gente não tem Uma mesa de encantamento Né, agora é um bom momento Para pegar uma Encantamento Meio sans, hein Ele Você tá pegando As perfurações Eu tenho uma traça Aqui perto de mim Deve estar aqui Com o portal Nossa, Rubi Mas você tá em Narn Olha só onde ele tá Tá lá embaixo Sim, senhores Impositores Uma aventura Encontrei o portal Família Eita, bugou Enganei Elliot Ai, graças a Deus Que caímos nessa ilha Aqui debaixo Eu não gosto Quando nasce voando De quem que é vez De cometer no vivo No dragão Isso aqui Nem sei Todo mundo É sua então Elliot Vai lá Eu não quero fazer nada Vai lá Vai lá Vai, trabalha Quero ver Opa Cinco flechas Cinco cristal Vamos ver Ok Eu tô ficando nervoso Acabou os cristal fácil Agora Ah, seis flechas Seis cristal Propleia do cristal Vai, vai Sete flechas Sete cristal Ô, maga Sete, sete Sete a sete E agora Vai, vai, vai Primeira Sete a sete O Elliot conseguiu Tá quebrando o negócio Capaz Tome Elliot A lenda do dragão Qual cristal Você vai cometer Não vivo Propleia Foi torto, hein Rabioso Disse que o Elliot Atira torto A verdade Confere, Rabioso Só tem vinte e oito Players, rapaziada Eu tô Eu tenho dois Peques pra você Meu filho Tá safe Oi, Elliot Nós já tá aqui faz quinze minutos É Elliot Cadê esse Dragonite Segundo dia Que a gente tá aqui Só zanzando Esperando o Elliot Completar Tem uma flecha bugada Será que eu tô mudando? Tá full bugado O bagulho aqui já, velho Dragão Nem só vai fazer coisa de dragão Ah, é melhor É terceira pessoa Tome Muito bom Oi, Rabioso Nós já tá aqui faz dois dias Esperando o Elliot terminar esse dragão Eu preciso de pérola Porque o dragão me jogou pra cima E eu quase me ferrei Ah, eu fiz É melhor É melhor É terceira pessoa Mano, sem zoeira Desafio Eu acho que eu consigo construir uma casa Antes do Elliot terminar o dragão Vamos, Rabioso Vamos Mano, eu tô trair hardando uma casinha aqui, velho Tô sem flecha, família Vem cá aqui, ó Um pack Larguei um pack aqui Olha aí, eu tô ajudando o Elliot com o objetivo dele ainda Mano, eu construí a casa errada Eu fiz uma parede errada Eu tenho que refazer Ah, não O Elliot tá dando dano no bagulho Corre, Rubio Corre Vai ter que ser rápido agora, velho Mano, o Elliot ficou poucas ideias com nós, velho Ainda bem que eu trouxe madeira Economizou meu tempo aqui O Elliot, dá uma diminuída aí, velho A Bios, eu fiz uma casinha de vila Oh, Maga Rubio, o Elliot tá muito poucas ideias Ele não tá falando nada Ele tá concentrado demais, velho Eu terminei minha casinha, mano Eu só tô transformando a minha parede aqui A Bios, cadê você, Rabioso Vem cá que eu vou fazer uma porta, pera aí A Bios, nós tem porta Olha aí, tem porta E luz Nossa, muito gordo A gente fez uma vila Peraí que eu vou fazer Eu vou pegar a janelinha aqui Você tem janelinha? Nossa, mano O Rubio tem janela Ah, não O Elliot, o Elliot tá quase terminando o bagulho Vai, vai, vai Só mais um aqui Cadê o Elliot? Não, 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 não Aí, terminei, terminamos Tem janela Ah, que que é isso? Deu ruim, deu ruim, deu ruim Mano, eu vou conseguir Não, eu vou conseguir consertar a minha casa Ninguém consegue entrar aqui Só eu, só eu Ai, ai Mano, eu consegui Eu vou De boa, de boa, de boa Ninguém conseguiu entrar aqui Eu tô na minha casa Eu tô na minha casa Mano, essa é a batalha do dragão com mais emoções Eu vou reconstruir a minha casa Mano, muito gordo, véi Enquanto um comete não vivo no dragão Os outros cometem construção de casa no Andy Eita, o Elliot foi jogado Oi, Rabios Eu vou vir visitar meu vizinho do Andy aqui Ô, vizinho Você precisa de luz? Chegou Aí, ó Muito boa a sua casa Gostei muito, vizinho Ó, tá meio calor aqui Vou abrir a janela aqui Sua casa tem janela Olha só, finalmente Aí, boa Agora vamos lá buscar o ovo e o XP Não, deixa a XP pro coitado, né, véi Ele fez tudo, pelo menos Vai lá, Helioto Esse é seu prêmio Pega toda a XP aí Vai lá, Helioto Essa passada de mão no Zovão É completamente sua Deixa eu te auxiliar Colocando aqui, ó A tocha pra você Vai lá, passar a mão no Zovão, Helioto Ô, Magá Ô, Magá Ah, ele fez o Magá também Muito bom Vai pro portal agora Você vai ter que consertar minha casa, véi Olha o que que tu fez Mano, o Elliot explodiu a cama Que tinha na casa do Rubio Só porque ele é poucas ideias Véi do céu Não ajudou eu, não ajudou eu a derrotar o dragão Muito poucas ideias, Helioto, nesse vídeo Estão levando ao sapão Ô, Magá Que alçapão, o que, véi Eu já passei pelo bagulho Eu sou bom de mim, olha no que eu faço Mano, quase que eu fui de luto Sabe o que aconteceu agora? Foi de luto O Rubio jogou a Enderpeel Endermite quase a gente jogou aqui de cima Nossa Os caras estão todos atrapalhados Olha, achei um cano fino Mas eu quero o grosso Aqui no End já não tem muito segredo O que a gente precisa São de ferramentas e equipamentos bons Com encantamentos Pra gente voltar pra casa Terminar de construir todas as farms Pra gente se tornar bilionário De uma maneira mais rápida Por isso que o Ender é muito importante E pra quem não sabe Os encantamentos aqui do Ender São mais ou menos Do nível 25 pra cima Então são encantamentos muito bons Que a gente ia demorar muito Se a gente fosse tentar pegar No mesmo encantamento, por exemplo Por isso que a gente veio pra cá E pra também completar O primeiro desafio E ao passar desse portal agora A gente vai conseguir Os poderes capitalistas Estamos subindo na vida, família A gente vai liberar O primeiro desafio Que é cometer no vivo no dragão Isso significa Sabe o que? O que? A gente vai subir na vida Vamos, família? Ah, mano O Rabioso quebrou a cama No lugar que nós estávamos Porque ele fez a casa nova E eu não coloquei a minha casa lá Mas pelo menos Todo mundo está de roupinha social Porque a gente está subindo na vida, mano Somos todos começando a ser empresários A gente é startup agora Do dinheiro Nós estamos mó bonitos Só tira esse capacete, Alet Difícil, é É, está com maldição do ligamento Tomou da jabiraga Maldiçoado o capacete dele Mas, né, está bonito, mano Mó ternudo, ó É, né, está bonitinho, né, mano Tudo social Olha isso aqui, velho Que cara de empresário, mano De office boy Eu não vejo a hora Da gente conseguir O terno de esmeralda Esse é o meu Vocês não sabem que terno vai ser Mas eu quero o meu terno de esmeralda Ô, Alet Fica atrás de mim Vou passar meu nome em cima do Alet O Alet vai desaparecer, olha Não, está normal Você está bugado, está tudo bugado E os caras falam Olhando para o céu, mano E o rabioso quebrou a nossa cama Para mudar de lugar De armazenamento Agora a gente tem que ir para a casa a pé Alguém lembra as coordenadas de casa? É, eu acho que você tinha anotado, não tinha? Me diz que tinha Os caras têm foguete Nossa, mano Me avacalharam os dois saindo Eu vou ter que ir a pé Não, não vou deixar você na mão Não vou deixar você na mão Pera aí Amiga serve para isso Amiga serve para isso aqui Ó, obrigada Thank you very much Thank you, thank you Olha, o empresário Logolow está voando Em busca de novos negócios Oh, maga Cheguei em casa Mano, como que eu fui O último a sair E o primeiro a chegar Esses caras são tortos, hein Eu preciso começar A fazer alguns planos Para gerar o máximo de dinheiro A partir de agora, hein Aqui que está Primeira coisa a pagar dinheiro É pegar um monte de terra O lance é que o rabioso Agora vai fazer uma mob trap Para nós Então eu vou pegar Essa península aqui de baixo Vou aumentar tudo a terra E vou fazer uma mega farm De cana de açúcar Aqui bem grande Agora a gente cobre Quase toda essa área aqui Com terra Que vai ficar uma farm bem grande E essa daqui Vai ser a península Da cana de açúcar Olha o tamanho do lugar Que eu vou plantar cana Em tudo aqui, velho Mano, que os caras Querem dinheiro agora, velho Você viu O homem motivado pelo dinheiro Muda até a geografia Do lugar que mora Olha o local Arrumei a montanha Grande demais Mas agora eu não posso voltar atrás Porque eu ia o dia inteiro Pipocando esse bagulho aqui Contando bloco Mano, pode triplicar o baú Porque quando essa farm aqui De cana começar a funcionar Vocês vêm aqui pegar cana E o inventário vai encher Em três minutos Eu vi esse buraqueiro aí, velho O lucro virou uma topeira, velho Olha isso aqui, velho Passou o dia inteiro Fazendo uma farm Mano, eu não acredito Que foi um dia cavando buraco E um dia colocando água no buraco, velho Velho, eu não acredito O dia inteiro foi E não é preciso farmar aquela cana Nossa, é Ó, família Quando vocês veem a cana crescendo Quebra e planta de novo A farm tá pronta A primeira colheita A gente já consegue melhorar o bagulho Agora eu tenho outras coisas pra fazer Tipo capitalismo A gente tem um rabioso Dentro da terra O que ele tá fazendo? Rabioso está esburacando o mundo Olha só que legal Tá bonitinho Essa sequinha, hein, rabioso E agora eu tenho que cortar Um bilhão de árvores Pra realizar capitalismo E conseguir armaduras de lima Farm de diamante É com villagers Ou eu também podia fazer A farm de villager, né, mano Aqui tem a farm de ferro Eu acho que isso é melhor Só vou cortar essa minha árvore E eu vou fazer a farm de ferro E a farm de ferro que eu vou fazer Vai ficar aqui do lado Da farm do Elliot Que ele tá fazendo Eu vou fazer uns Iron Golem cair na cabeça Dessa tua farm aqui Só pra encher teu saco Eu quebro Olha só que homem Bocudo Aqui tá bom Haja paciência Pra trazer os villagers Aqui em casa agora Vem aqui, villager Vem, villager Para de zoiar pro outro villager Vem aqui E tonha Cai Não, 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 não Villager, villager, villager Uau O villager caiu E cometeu Não viu Mano, esse meu buraco Caiu o one golem caindo Agabum Caiu Mas quebra tudo esses bagulho aqui Agora que não precisa E a farm tá funcionando O tema das farms aqui Virou construir com ametista, né? Ele outro Não vai ficar apertadinho Uma farm com a outra aqui, hein? Uhum Mano, eu só fui craftar os bagulho Pra fazer E a gente já tem uma infestação De iron golem aqui Mano, dá pra fazer vidro roxo Nossa, eu vou fazer agora Quem diria que capitalistas Ficam caçando florzinhas Pra fazer corante Ai, que susto Caiu o iron golem aqui na minha cabeça Ah lá, os homens bilionários no serviço O Rabioso Tá fazendo uma nave espacial Então, quer dizer que Homens ricos Constroem em roxo Gostei desse conceito E se tu tiver jogando Na última atualização Eu não sei porquê, tá ligado? Mas esse bug acontece Você tem que quebrar uma trapdoor Que fica aqui E substituir por um bloco Porque, eu não sei Mudou alguma coisa Que os bonecos não ficam assustados, velho Ah, trapdoor ali, ó Você tem que colocar um bloco aqui em cima Eita, bicho Igual isso Passou a nave do Rabioso Agora eu devo realizar O capitalismo infinito Através das madeiras Rabioso Sabe o que eu tava lembrando? Ah Daquele vídeo One blocking duo Que a gente fez Quantas mil madeiras Nós cortamos naquele vídeo? Mano, ou foi sete mil Ou foi onze mil Eu tô com esses dois números da cabeça Assiste lá o vídeo Pra saber quantas mil madeiras Nós cortamos Mas aquele vídeo Meu Deus do céu É muito bom Véi, nós tem muito diamante Eu vou fazer um machado de Dima Tome Eu fiz até Enxado Ixi, o cara tá rico É agora que a capitalização Dos recursos Vai começar Aí como que é bom Ganhar dinheiro E fazer capitalismo Nessa vida Não tem nada melhor Eu sou um homem Motivado por uma única coisa Opa, as troca do villager Pra conseguir uma farm de diamante Ô, magá Nós já tem muitas trocas Esse é o cara da espada Nossa Mas tá grosso aqui Pra comprar dele Pende muito ferro Pro homem Família Eu fiz um investimento Muito bom pra gente Com o nosso dinheiro Rubi, olha o investimento Como que valeu a pena Valeu a pena Pô, espera aí Gastei 30 esmeraldas Eu acho que valeu a pena Eliotto, o que você achou Do nosso investimento? Aqui, ó É pra ganhar mais dinheiro Perfeito, véi E se eu falar pra você Que tem mais um deles Tem dois agora Pra tocar dois Perfeito, véi Perfeito Não, não, não Pera aí, pera aí Foi um pack de esmeraldas Nesses dois Mano, o cara gastou um pack De esmeraldas Doicido, véi Prioridades Mestres do capitalismo Cadê os moleque Que faz drag click No mouse? Cadê? Aqui, ó Ó, nem mexe Nem mexe Cês querem ver? Pera aí Cês querem ver? Eu tô aprendendo a fazer drag click Quero ver Quer ver o drag click do moço? Aí eu tô nervoso Pera aí Ó, ó Agora é sério Agora é sério, hein Se liga Eu vou drag clickar aqui Pera aí, pera aí Que isso, véi Bobeia É difícil Eu não consigo fazer na mesa ainda Eu tenho que levantar o mouse pra fazer O homem rico trabalha na plantação Ô, magaco Os do machado melhor Me dá dois dele Putz, eu não tenho Esmeralda Me vende mais Esmeralda Agora não ganha dinheiro Isso, agora não consegue comprar comida Olha só Rapidamente subimos de vida Agora temos frango assado infinito E voltamos a labuta das mega árvores Sabe osso Meus foguetildos estão acabando Cadê a mobetrape? Mano, você sabe qual que é a picareta mais inútil que existe? De ouro Não, não É a picareta que tem fortuna e toque de seda Ao mesmo tempo Eu falo pra ele ou você fala? Eu sei Eu sei Mas deixa o meme, caralho Rabiosso acabou a minha farm de foguete Cadê a nova farm de foguete? Ele vai pegar tudo do meu ferro Cadê o disco, Valdor? Eu preciso de 34 funil, véi 34 funil, véi A farm tá funcionando Tem um monte de golem andando aqui, ó Eles caíram pra fora? Não Esse é golem que já existia Para de falar mal da minha farm Ele já existia Véi, eu juro Esse golem acabou de cair aqui, ó Ó, ele caiu bem aqui, ó Na minha frente Então nós temos que mudar a farm Me dá dois segundos Eu estou com o meu último foguete também, LocoLow Você não é o único Ah lá, véi Tá faltando a farm do bagulho, hein, mano? Cadê o milionarismo? Estamos não milionaristas Nossa, eu não acredito que eu tô mudando a minha farm Só porque o Elliot falou, olha Ah, o golem que tá caindo pra fora mesmo Eu vou ter que aumentar isso daqui Véi, o cara não confiou em mim, mano Onde que tá aí agora, ó Não confiou em mim Eu só tenho uma coisa a dizer a respeito dessa farm aqui Ela é muito fácil de construir, mas ô bichinha chata pra cortar os golem Mano, pior que se tem uma coisa que eu tenho preguiça de fazer É farm de ferro, véi Mano, é um negócio que eu tenho muita preguiça de construir Eu percebi, porque eu falei em fazer a possibilidade aqui Você já fugiu de fazer, né? É, foi fazer esses quadradão aqui Cabuloso, em vez de fazer o quadradão no céu A gente só tem um leve problema de golem agora aqui Fechou, parei Tá bom pros seus padrões agora, Elliot? Tá bom E essa tua farm aqui, porque tem três melancinhas É, aquela ali não cresceu ainda Esqueci o meu cabelo Finalmente posso voltar a ganhar dinheiro aqui E o Elliot parou de reclamar da minha farm É de ferro? Véi, mano, o tamanho dessa plantação de açúcar aqui não é brincadeira, mano Olha isso aqui, véi Eu falei que eu ia capitalizar, mas eu tô aqui Hoje não vai conseguir terminar de colocar a cana aqui, né, véi? Olha aí, uns golem veio aqui pra baixo Mano, esses caras aqui são anti-capitalização de recursos, véi Eu vou cortar mais madeira enquanto eles não querem trocar O Helioto vai detonar a casa que não serviu tão bem pra construir os baguizão dele, hein, Helioto? Exatamente, véi Lembrando que a ideia foi suco Ih, Maga Usei uma forma de madeira Ô, Maga, tô precisando aqui, véi Porque eu tô cortando a árvore Dá pra trocar com os homens? Não! Ô, esses homens tão chatos hoje, hein Mano, os villagers tão enchendo tanto meu saco lá na greve Que eu tô até ajudando o Helioto aqui Os villagers não querem trocar comigo Mano, esses villagers tão de greve Eu vou pegar e vou fazer outros villagers Só pra não ter que trocar com esses daqui É esse cara aqui em cima, certeza que ele tá falando bobeira na cabeça deles Cê para de fazer com esse cara ali entrar em greve Cê também, ó, cê fica aqui Mano, é sério Esses villagers aqui, eu tô perdendo a paciência Putz, aqui, ó Isso, abaixa Pronto, cês não conseguem mais olhar o amigo O que que cês tão olhando ainda? Mano, eu tô surpreso Olha só, ele tá livre pra ir onde ele quiser E ele não se mexe Que que aconteceu com esses villagers aqui? Virou pedra, véi O LocoLow está tendo problema com villagers Novidade Me conta uma coisa que não acontece, meus filhos Véi, é porque eu acho que eu fui muito bonzinho com eles Eu construí um negócio bonito Vocês perderam a chance que tinham de ter boas condições de vida Agora eu vou capitalizar de verdade Eles perderam a chance, já era Agora vai ser capitalizado de verdade mesmo Vou até colocar isso do lado da farm aqui Tô nem aí Pessoal, eu digo uma coisa Fiquei poucas ideias Você tenta ser um cara Ah, outro aleatório de Narnia já veio aqui Você tenta ser um cara legal Os caras te tapeia, véi Não Villager Eu juro Nossa, mano, eu não consigo nem falar Nem formular meus pensamentos Não vou nem dar a chance deles se explicarem pra mim Eu só vou meter o bagulho aqui O carrinho Entraram de greve Perderam Eu vou tampar tudo esses daqui agora Cansei de jogar bonito Eles estão vivendo na paz até agora Quiseram fazer graça? Eles não merecem, véi Eles estão muito engraçadinhos Ó, ó, ó Quer sair pro amiguinho, né? Vai entrar no trilho do carrinho Pode ir Pode ir agora Agora você tá ferrado Vai! Ah, eu vou fazer o outro carrinho lá com o fornalho Pra ir mais rápido Vai lá Join o Tron 5.000 Pode ir Vai, mais um Vai Join Vai lá, ó, bagulho do bicho Vai, vai Join Leva o último ano Mano, e o que que eu falei pra vocês? Os Villager receitou a troca Eles não gostam de ser bem tratados E até veio mais Villager que tava zanzando por aí pra entrar aqui Eu até tapei o lugar que os caras moravam aqui Ô, família, vocês querem comer McNuggets aqui do açougueiro ou não? Não, tá de boa Ah, senão eu comprava comida pros meus homens Então eu vou comprar a ferramenta God Vou jogar duas no chão, então Pá de eficiência 2 Eu vou comprar 3 pros meus homens Ah, não, mas a gente já tem os bagulho do Andy, né? Eu só tô upando isso aqui pra farm de Dima mesmo E a nossa picaretinha aqui tem eficiência 2 Ah, as do Andy é melhor Mas esse daqui é a pronta entrega, gente Não precisa ir pro Andy Então tem suas vantagens Nós tem a carça arejada Eu vou usar ela E nós pode comprar a carça e bota Ih, mas eu preciso capitalizar Eu tenho que cortar tanta árvore Ai, quebrou o meu baixado Eita, bixiga Tem que comprar outro Nossa, como que eu adoro ganhar dinheiro nesse jogo Agora eu vou ficar bilionário Ô, magarrabioso Vai nos dar polvora infinita Finalmente eu tô cansado de ficar andando A gente já tem a farm de diamante do ferreiro Esse daqui é o cara que vende Isso, eu tenho que upar esse daqui agora A farm de diamante está completa Ô, o peitoral tem proteção 3 e durabilidade 3 Se juntar 2, você consegue proteção 4, véi É bem razoável essa farm de Dima Caraca, véi, olha a farm do rabioso Tá vazando O rabioso Tem que arrumar vazamento da farm Não, tá vazando não Porque ele é meu elevador Olha só, o cara não tem foguete Tão precisando dessa farm Elioto, Elioto Eu vou te dar um presente, Elioto Você quer um presente, véi Quer um presente Tomas botitas Porque você não pode ficar andando descalço Você tem dinheiro na vida A gente está a se tornar milionário A gente tem que andar com bota É o que eu já tenho uma botita aqui, véi Usa Ah, agora o homem está bonito, hein Vocês estão aonde? Eu estou dando um presente para ele Você quer um presente, rabioso? Vem cá O homem não para de trabalhar Olha só, está vindo para cá Ai, 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 ai Olha, cheguei Aqui, olha o seu presente Moço, a gente tem farm de Dima Vamos todo mundo andar só de bota agora Para não andar com o pé descalço no chão Nós temos dinheiro na vida Boa, vamos Você está de Nike Jordans Nike Air Force Boa Ô, baga Ele pulou mais alto por causa do Nike Jordans dele Ô, Elliot, eu vou te dar uma ideia muito boa Eu acho que você vai gostar O quê? Sabe onde você vai construir Essa farm de Madeira que você quer fazer? Aonde? Faz aqui bem do lado Desses villager cabeçudo aqui Para ficar estourando TNT na cabeça deles Eles vão ter um minuto de paz Beleza Pode fazer aqui em cima Do lado desse negócio que eu construí Estou nem aí Pode até deixar feio esse negócio Que você quiser Nem está bravo ele não Está de boa Mano, os flecheiros lá Me tiraram do sério, véi Me tiraram Eu tento ser bonzinho nesse jogo O jogo não gosta Eu vou omagalizar agora esse agricultor Meu filho, você tem que vender as coisas boas para nós Eu quero comprar maçã dourada encantada Não, eu quero comprar cenoura dourada Estou ficando doido Mano, é muito rápido você opar esses caras Quando você tem dinheiro, véi Só você compra um bagulho aqui e já era Então, né, véi É tome e tchonha Cenoura dourada encantada É normal O que eu estou falando de encantada? Estou ficando doido Elioto, para comemorar o nosso milionarismo Eu fiz um bolo Só que como é dois homens Eu fiz mais três bolos Então a gente tem três bolos nessa casa Mano, que delícia, véi Só que, certo A gente é bilionário Sim, nós somos bilionários Não comem somente três bolos Bilionários enchem o chão da casa inteira deles de bolo Para quando eles quiserem comer Eles terem bolo disponível Não, não, não Agora está perfeito, véi A casa do chão de bolo Perfeito Mano, e está bonito, né Eu vou lá pegar mais bolo Para o Rabioto ficar mais feliz ainda O cara não quer vender bolo Olha, se você entrar de greve, meu filho Você não vai querer saber Você vai ir lá com os seus amigos Pode vender mais bolo Me dá mais dois bolos Logolô, logolô Mano, onde você acha que fica bom Fazer a farm de madeira, véi? Na cabeça dos villagers Para encher o saco deles Fazer bem aqui, então É, faz a TNT explodir nesse bloco aqui, ó Para ficar bum, bum, bum Bem aqui, não Beleza Esses caras vão aguentar agora, véi Vai Quem mandou fazer greve? Ninguém mandou ficar com frescuro Fazer greve E se bobear Esse cara aqui vai de arrasta para cima Vai de americanas Vai de cometer não-vivo Vai de terno de madeira Bobeia para o seu veículo É, Elias Sabe o que essa tua mesa de encantamento aqui precisa? O que? Bolo Toma dois O legal é que é 100 dias bilionário Mas eu estou gastando todo o meu dinheiro Você quer um presente também? Nossa, hoje eu estou generoso Toma comida Tá mexendo de presente, véi Olha, é torta e também Um monte de biscoito Eu tenho que dar presente para o Rabioto Agora já era O senhor achei carne perdida aqui no meio do nada A vila dos binolários é assim, mano Os caras estão... Esse monte de armadura de malha Que boda de uro, diamante É desse jeito mesmo O Elioto, sabe o que eu estava pensando? Quando o Rabioto terminar a farm dele lá em cima Nós vai ter que tudo ficar junto Para a farm funcionar melhor Então Vai ter o dia dos homens juntos Em cima da farm do homem Mano, talvez a gente tenha feito essa farm aqui Muito grande de cana de açúcar, hein? Velho, foi só essa parte aqui E já deu 5 packs de cana Meu Deus do céu Aqui, eu acho que deu uns 10 packs de cana Essa farminha, até mais Olha, eu estou na piscina do Elioto que ele fez Oi, Elioto Oi Que piscina bonita Sabe quem é proibido nessa piscina? Quem? Os villager Os villager, eles não podem nadar Não pode ter lazer Fica aqui do pamba na cabeça deles aqui Eu não vejo a hora desse bagulho que está funcionando E mal um dia cortando árvore Para ganhar dinheiro Para vender os homens E ter essa profissão boa Alguém está fazendo aniversário aqui Nessa hora do baú, hein? É o aniversário do dinheiro Porque nós estamos muito ricos E nós estamos comemorando Nossa, pior que a TNT vai ficar bem do lado Que eu louco ou louqueria, né? Sim, mano Eu quero que fique atrasadão do villager Essa farminha para encher o saco deles Olha, a capitalização de recursos aqui Está intensa Quase todos estão experientes Se eu não me engano A gente tem o primeiro mestre já Olha lá O primeiro mestre fechou Rabioso Está pronto? Está pronto Cadê o Elioto também? Elioto, vamos ficar junto na casa dos homens Cadê? 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 Oi, Elioto Oi Olha só O Rabioso está em cima do dinheiro Que cara rico, né, velho? O cara está bilionário já Cada um desse é um dinheiro É isso daqui que os americanos Queriam ter para vender, tá ligado? O que o villager está fazendo aqui, ô? Mano, esse cara não tem o dinheiro O cara é xerido Ele veio, empurrou o Rubio do bolo dele E depois saiu Sai daqui, bicho Oh, prometido Essa reunião é só para quem é bilionário Sai Sai daqui Esse é o clube do bilionarismo Proibido quem não tem 2 bilhões Moço, tem que ser foguete Moço, volte Este é o sistema de colecciones Olha, já está funcionando Oh, maga Tem um disco aqui, Rubio Com o arco e flecha Você consegue atirar naquele alvo ali Mas só que tem que ser bom de milho Porque está meio longe Moço, moço, espere Me mostre, me mostre Vem cá, vem cá, Elioto Essa farm Ela geralmente eu faço com 10 plataformas Só que essa agora Nós é rico Eu fiz com 15 E ficou muito alto, sabe? Aquele bloco de alvo Mas assim Se você quiser desligar Ou ligar a farm É só atirar uma flecha lá Mano, ficou muito bonito isso aqui, velho Oh, que sistema Oh, maga Esse aqui, mano Esse sistema aqui é a coisa mais simples do mundo Esse aqui é o interruptor Tipo a tomada da tua casa Tá ligado? Isso daqui É o timer de 16 funis 16 funis? Não 16 itens dentro do funis E daí agora A gente tem que ficar o dia inteiro lá em cima Para deixar a farm funcionando, né? Exatamente Vamos embora Ah, acabou meu foguete Eu não consigo subir Me dá 3 Resumindo Vamos passar um dia em cima da farm Do rabioso Porque a gente precisa Farmar Foguete É, foguetes E mano, olha lá A farm de ferro lá Como vai ficar, velho Ô, maga Mas qual bloco Que a gente vai ficar, rabioso? Porque tem 3 níveis No meio aqui Vai ficar com os homens aqui no meinho, velho? Ai, os homens vão ficar tudo junto Os homens, para de empurrar os homens Os homens não quer ficar Mano, a bagunceira Vai, velho Anda para trás Anda para trás Ele Elliot Ó, ó O homem vai entrar no meio dos homens Ai, ai, ai Não dá para ver aqui não Vai, empurra todo mundo Sigueira, esgueira Mano, eu acho que 3 não cabe no bloco Eu vou ficar meio longe aqui de 6 Os caras estão muito estranhos Eu vou ficar aqui do lado A bagunça 3 homens no mesmo quadrado 3 homens num quadrado Esperando nascer o Creeper Para farmar pólvora Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Isso se chama bilionarismo Isso é consequências para ficar rico, velho Tira a mão daí Mano Eu estou com a minha mão Nos meus bolsos aqui, velho Eu também, velho Essas mãos aí, eu não sei nada Minha mão está ocupada aqui Mano, não dá para surtar os homens com a flecha, velho Entenda A quem pegou meu botão Olha o inventário de 6 Ai, eu peguei o botão do Rabiol Eu dropei o botão do Rabiol Ai, os homens estão tudo junto No pôr do sol Que homens bonitos Tá ficando de noite Mano, sabe o que vai ser engraçado, velho? Se nós descer lá amanhã E o bagulho tiver tipo 3 pólvora Nossa, ia ser engraçado, velho Mano, nós ficou aqui a noite inteira O sol já está raiando E a farm está quebrada Eu fui no banheiro Os caras descobriram que a farm está quebrada Agora tem que arrumar a farm Velho Nossa, que trapalhões que nós somos, hein? Pelas contas que eu fiz Acredito que agora está tudo certinho É, Liot Volta aqui Nós tem que ir para o quadrado dos homens Oi, já entrei Presta 2 foguetes? Não tem Como é que ela vai subir ali em cima, velho? Eu tenho 5 foguetes Pega a pólvora aí nos baús Ih, maga Rubio, agora eu espero no mínimo Pelo menos um pack de pólvora para cada um Ih, Liot Vem aqui para cima O que você está na farm aí? Estou trabalhando, homem Olha, é bom para trabalhar para ser bilionário Estou te vendo com a minha visão de águia Pô, tem que fazer remendo para as eletras, né? Deixa que eu faço depois, então E a chonha no Liot Vamos voltar lá para cima agora Eu cheguei primeiro com o meu homem Oi Quebrou minha eletra Oh, 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 oh Eu quero ficar no mesmo quadrado com o meu homem Coloca a produção de volta Entra ali, Heliot Entra aí Tentando Oh, velho Ai, mano O cara Que feio Vamos nós dois pulando o hélio Vamos pulando a cabeça do hélio A gente depois nós... Ah, eu quase quei para fora Olha, eu não estou reclamando de passar mais um dia pertinho com meus homens O sol está se pondo e eu estou acompanhado dos meus homens A vida não poderia ser melhor Mais um dia, mais um pôr do sol Família, amanheceu, hoje é um novo dia Vamos ganhar dinheiro Cadê o dinheiro em forma de pólvora? Olha, eu estou vendo uns creepers ali Meu Deus, eu peguei dois packs Tchau para vocês Agora nós usa a outra farm Coloca, por que você colocou o viler aqui embaixo? Do lado dessa abóbora É porque eles estão chatos Eles não queriam trocar lá em cima Eu trouxe eles aí para baixo Como é bom ter dinheiro na forma de foguete nesse jogo Véi do céu Eu estou rico do foguete Agora eu vou lá fazer remendo e durabilidade para nós E essa farm aqui, Elat, de quê? Eu comecei a fazer farm de madeira aí, né? Foi lá para cima É farm de gabum na cabeça dos villagers malcriados Mano, e eu vou utilizar a técnica de não dar escolha para esses villagers Eu vou fazer um outro buraco aqui para eles viverem E esse daqui vai ser o cara do atril Caiu no buraco Tome Me dá remendo Ô galinha, você troca? Você quer trocar? Vende remendo para nós aí? Ih, a galinha não quer, tchau Ô, o bioma de mesa mais perto, o Badland Dá 7 mil blocos, velho Meu Deus, vai ter que trocar com o villager para conseguir esmeralda então mesmo E assim que começa a saga Eu quero remendo e durabilidade desses dois caras aqui Pode me vender agora Legal que eu já errei e o cara saiu do buraco dele Nossa, mano, eu estou muito zicado com o villager nesse vídeo Isso, tome Tchau família, já volto, vou ali no Badlands pegar uns ouro para nós, ficar rico, fazer bico de ouro Tchau Tchau, Rabiol Tchau Fortuna 3, mas não é o que não é precisa Ô, Helioto, vamos fazer uma raid, Helioto? Os homens estão aqui agora Bora Bora, Helioto, vamos ver, vamos se provar bão E tome a chão E agora, raid, velho, hoje é dia de raid Hoje é dia do dinheiro Ih, eu tenho que pegar minha armadura, eu estou aqui sem nada, velho Meu Deus, cadê o Rubio mexeu aqui nos itens Ai, me dá uma proteção boa, valeu Aí, tome, é nóis, é nóis, é nóis Vamos fazer a raid, Helioto Vamos lá, Heliotização, cadê aqui você para ajudar na raid? Vai para trás Ô, Maga Velho, eu percebi que eu estou com uma espada lixa aqui, sem nenhum encantamento, velho Me dá uma espada decente, afiação com a... Nossa, tá God a minha espada Vamos terminar essa raid agora, Helioto Mano, aquele cachorrão ali, o tratorzão Só tome naquele tratorzão, amiga Putz, está vindo do lado errado, Luclo Ô, Maga Não, relaxa, eu tapei tudo dos villagers, tá God Mano, os villagers aqui na cerquinha estão God travadíssimos sobrevivendo a raid, velho Ai, deu uma boa, Greg Ô, Maga Ô, Peguei o Totem God Ai, esse já é os vex mudados? Que bonito que eles são, eu nunca tinha visto Helioto, os vex estão muito bonitinhos, parecem as alê Nossa, finalmente, 10 de 10, Mojang Finalmente, tá mais fácil de acertar o bicho também, ó Atrás de ser Helioto Oh, my God Eu vou atrás daquele Volker Nossa, tem dois tratorzão Ai, 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 ai Ai, lá vai nóis Se perder, procurando os homens Será que estão no buraco? Mano, tá tendo a festa da paçocagem Ah, já aqui embaixo, hein Ô, Maga Ô, Peguei também Pegou nada, você tá longe Olha, cara grosso Agora é hora de fazer trocas Boa, verdade E lá vamos nóis voltar a tentar pegar remendo dos villagers Eu gostaria de um remendo de primeira Ô, tem durabilidade 1 Ah não, né, precisa de durabilidade 3, né, véi Fortuna 3 Ai, dá quase não precisar Ai, não consigo falar, véi Fico emocionado Ô, consegui remendo, tome Ih, mas agora eu preciso de mais esmeralda Coloca remendo pra garantir a minha lights Agora tem que pegar a durabilidade Deixa eu colocar aqui Encantar o Machado com ciência 4 Ô, esse é bom, cortador de madeira Mano, como que é bom ter foguetes Não há nada melhor que foguetes Ô, Helioto, quando que você vai terminar essa farm Aí pra eu ter que parar de cortar a árvore? Tô fazendo aqui, véi Mas é complexo Helioto Se não fosse o tempo que eu fiquei lá em cima daquela farm Lá e o tempo que ele ficou na raiva Ah, ô, irmão Mano Ai, eu estou demotando Ah, você sentiu o Helioto Ah, mano Tava com os itens certinhos Pra fazer o negócio Agora tem que caçar tudo Onde tá? Meus itens de volta Aqui que vai jogar meus itens de volta Dá tudo aí, homem O que que você tá pegando as minhas coisas? Nossa, que bagunça, hein, Helioto Se você não tivesse cometido não vivo Não teria problema nenhum aqui Foguetes Esse arco não é meu? Meu também não Então foi pro chão Foguetes Não, véi Joguei tudo no chão Olha, Helioto Se você tiver foguetes no seu inventário Eu não tenho nada no inventário Os viewers são a prova Os viewers são a prova Mano, eu até perdi meu rumo Do que eu tava fazendo aqui Ah, tem que cortar todas essas árvores agora Ô, Helioto Como que anda a farm de madeira? Eu já tô virando um homem tronco aqui Tá, tá Olha, olha, Helioto Oi Tome, tome, tome Véio do céu Foi com a doidinha quebrando árvore Agora cagar dinheiro Ô, mano A gente também tem uma quantidade bem alta de ferro aqui, hein, véi Eu nem tô pegando ferro aqui Porque eu sei que a farm de madeira é eficiente Ai Que susto, creeper O gritinho do rabio O grito do rabio Lá, velho Lá, ele Lá, ele Lá, ele Nada melhor na vida do que ganhar dinheiro Foculô, vamos lá, ele Ô, maga Ô, cara, não perde um, velho Percebi que não me chamaram Tô excluído Rubi, vamos lá, ele também Ô, maga Eu vou tentar passar aqui no velho, velho Isso pra Vivi Vai, desafio Eu vou passar, eu vou passar Passei de novo Aí, essa daqui foi perto Tome, é muito fácil, véi É muito fácil, ó Ó, ó, tchanha E nessa brincadeira aqui Esses cinco villagers dos sete, oito Que nós temos já tá no mestre Só de vender stick Agora eu tenho que conseguir durabilidade três desse cara Porque a farm do Rubi vai ajudar a minha Dá TNT? É, porque ela tem bonibio infinito Porque a TNT é duplicador, né Ah, sabe o que isso significa, então? E nós vai ter que passar os três homens no mesmo bloco de novo Durabilidade três Tome E a tchanha me dá três E Tome Ó a minha eletra com durabilidade de remenda Eu tenho que achar meus homens agora Elioto, muito obrigado por fazer gabo na cabeça desses villagers chatos aqui Vai, agora acabou a paz de vocês Acabou Elioto, eu estou pronto para utilizar a farm Ela tá pronta? Mas mesmo, tem que subir lá em cima Ativar uma lá pra cá que tá lá Pra parar de quebrar o bloco Tá quase Mano, e nós tá rico do ferro também, véi Olha só o quanto de... Nossa, ô família Não vai dar pra nós ganhar dinheiro Elioto, eu vou lá buscar a semente pra nós fazer a Tome e a Tchonha Essa daí é aquela que você segura a semente e o Bonimil na mão, né? Uhum Ah, então é God, já até sei usar Que não tô sem mim Ai, ai, ai Eu tomei uma gabula, cara, ali que eu tava passando Aê Ô, ma, Elioto A farm funciona O Elioto está muito feliz Ele fez uma farm extremamente eficiente Essa é a primeira farm bem eficiente que você faz, né, Elioto? Não, eu já fiz uma de pedra Era eficiente pra caramba Então, toma O Elioto não é de fazer farm, né, mano? Não, mano O Elioto nunca faz farm É que a gente tá puxando os limites nesse vídeo Eu obriguei Eu enchi o saco dele pra ele fazer essa farm nesse vídeo Elioto, eu acho que agora com essa farm mega potente Todas as trocas de villager que a gente tem A farm de ferro A farm da melancia A super fornalha A gente merece um upgrade, né, Elioto? A gente tá se tornando milionários agora Sim, mano, a gente merece muito um upgrade agora Porque, mano, o tanto de farm que a gente tem O tanto de coisa, a gente tem que upgrade, mano A gente se esforçou A gente tá quase chegando no bilionário Mas, por enquanto, a gente tem que se tornar milionário primeiro Sabe o que isso significa? Tá faltando uma coisinha, velho Tá faltando uma única coisinha Cadê o Rabioso? Que tá na casa do villager Vamos lá ver Elioto, essa casa tem o segredo do milionarismo De tudo que a gente precisa Aqui a gente vai entrar e vai conseguir o nosso terno muito chique De milionários Ainda temos que trabalhar pra ser bilionário Milionário, mano, a gente precisa ser bilionário Milionário a gente já é Milionário já somos O Rubino não, ele tem que se provar Mas a gente já é milionário Nós dois, né E tome e a tchonha Eu vou vir aqui com meus bolos Me tornar milionário Cadê o meu homem milionário? Cadê meu homem? Cadê meu homem? Olha que bonito O cara tem a gravata amarela do dinheiro A minha é verde Porque eu gosto de esmeralda A minha é amarela de ouro Mas, nossa Eu tinha esquecido que você tem uma mão mecânica, né Eu fiquei O que que ele tá acontecendo com a tua mão? Tá escondidinha ali embaixo Ah, muito engraçado Cadê o Rabioso? O Rabioso ainda está na sua jornada de melhorar De ser uma startup e até milionário Ah lá, ele tá voltando Toma cuidado O Rabioso vai voltar cheio da grana Elioto, nós estamos somente a um passo do bilionarismo agora Temos que trabalhar dobrado pra gente conseguir se tornar um bilionário E todo bilionário precisa do quê? De uma mansão Todo bilionário precisa de uma mansão e também de uma outra coisa Vem cá Elioto, um presente de um milionário para o outro, meu querido amigo Tome, tome, para deixar a sua elytra a mais milionária possível Aí sim, velho Agora a gente tem tudo que um milionário precisa, mano Eu quero mais esmeralda, eu não acabei com as esmeraldas ainda Tem que comer comida de ouro, velho Tem que comer comida de ouro Pega a cenoura dourada Verdade, tem que comer comida de ouro Vocês têm que trabalhar pra comida de ouro de vocês A minha tá acabando Milionários comem comida de ouro Ai, tem que comprar um monte Eu vou fazer mais desse villager O Elioto é um cara potente Você vai usar só a sua farm agora? Vou usar ela um pouquinho Tá, depois quando você terminar de milionarizar ali Me avisa que eu milionarizo também, tá? Família, temos 10 packs de blocos de ouro Pra quebrar com fortuna 10 packs de bloco de ouro? Não, é pra minerar com a fortuna ainda Ah, eu vou conseguir comer comida de fortuna então Pera aí Nossa, velho Nós não tem mesmo bagulho Eu tenho que trocar Aqui, eu achei que nós tinha Nós trouxemos nenhuma picareta decente lá do Indy Que azar que nós deu Eu trouxe as de ferro As de ferro eu peguei decente Ah, não Eu quero o Dedima Nós é milionário, Rubio Você é quem do startup? Mano, eu não queria falar nada não Mas a gente tornou isso daqui Em busca do milionarismo O bagulho virou um canteiro de obra Porque tem uns homens reclamando Tem uns pistão Tem uns iron gola como eu não vi Tem umas explosão na frente Tem a farm do Rubio lá atrás Tem uma farm de cana enorme Eu só sei que eu preciso de uma picareta com fortuna 3 Para o rabioso rabiossar Mano, todos os villagers estão quase virando mestre aqui Senhor amado, eu troquei demais com eles Vai formar uma picareta dos milionários Olha um cara que está... Ih, tomou dano na farm dele Eu vi Mano, o Elliot está engasgando na farm que ele construiu, velho Olha só, tomou o bagulho ali Fiquei incrível que eu estou conseguindo tomar dano na farm que eu construí Mas beleza, ele está quebrando tudo no negócio O Elliot fez a farm e tomou na jabirosca Essa farm que não está funcionando direito é brincadeira, velho Mano, eu vou assistir o tutorial do cara Mas eu acho que você fez essa farm diferenciada Ô, jogo, me dá fortuna 3, na moral Nossa, toque suave, velho O Elliot vem encantar Me dá fortuna... Toque suave de novo, velho Eu já limpei esse encantamento Me dá fortuna agora, jogo Fortuna 3, eu consegui Rabioso, pronto Pode trazer o minério ouro para você Aqui, louco, Luan Estava o erro aqui, chega aí Conseguiu arrumar a sua própria farm? Estava o erro Ah, mas que barulheira Desliga era Peraí, peraí Hélio, hoje teve uma explosão lá em cima É, sim A última TNT Eles explodem na água, tem água lá Ai, que susto Qual que era o... A problemamento aí? Aqui, ó Esse aqui tava aqui, ó Peraí Você colocou o tempo errado do repetidor Era pra tá aqui Caca Enfim, enfim O Elliot não sabe mexer com o repetidor E a farm tava quebrada Porque eu coloquei o repetidor errado Não, mas tá certo agora, é isso que importa Beleza, agora tá certo Mas como que você descobriu que tava errado? Não, porque eu cheguei... Você viu o vídeo de novo sim, ó? Você falou que não precisa ver o vídeo? Não, 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 não vi por quê O que acontece? É impressionante como que o cara faz a farm Quebra a farm Arruma a farm E depois fala que a farm tava errada Me vem mais comida de ouro Ih, tô chegando Oh, de longe dá pra ver as farms, hein Hum, tá ficando bonita e grande aqui, hein Olha o Rabioso, voltou O Rabioso ainda tá na fase da startup dele Rabioso, você está pronto para ser da fase da startup? Eu tô quase lá, mano Falta pouca coisa Você precisa provar o seu valor para nós Ô, homem Meu Deus Farm barulhenta, Elliot Por acaso, você trouxe os itens necessários pra gente fazer um beacon? Tem, tem bastante aqui Esse é o seu método de provar que você é digno de ser milionário Vamos quebrar? Bora, mas cadê a picareta de eficiência? Tá com o Elliot Rabioso, vamos lá, Rabioso Provar o seu valor como milionário Faz um quadrado de 8x8 Que daí cada layer é um pé 3x3 3x3 A gente vai subir até o teto desse negócio aqui do mapa É bom esse bagulho dar um beacon pra nós, hein Daí você consegue ser o terno O Rabioso cresce a cada dia com o bagulho bizarro dele Tá, ele é o Elliot A cada 3 minutos ele tá vendo o que tá dando de errado nessa farm Tadinho Ele não assistiu o tutorial certo Ele não sabia usar a farm que ele fez Ai, ele caiu Nossa, sobreviveu Vai, Rabioso, vou logo Eu tô pulando aqui Depois tu sabe Oh, maga Ih, ficou um bloco errado por causa disso Ficou pra fora? Ih, teu bloco de ouro pra fora Oi, Rabioso, eu voltei Sai daí O cara tá grosso O cara tá poucas ideias Rabioso, eu tinha esquecido também Enquanto eu tava milionarizando Eu preparei dois livros pra você, ó Pra sua Elytra aqui, ó Tome, Remendo e Durabilidade Agora nós temos que formar mais osso, né? Nós vamos ter que ficar lá pra conseguir formar osso pra cada um fazer a casa deles O que é aquilo lá, velho? Eu falei, aquele cara tá muito estranho Ô, Rabioso, quer saber uma coisa legal? A tua torre já não dá mais pra subir com um foguete Precisa de dois Ó, o louco, tá alto esse negócio Ô, maga Ele conseguiu Vai lá, Rabioso Agora, como você é o cara da startup Você tem que quebrar tudo isso sozinho Quantos será que vai dar isso aqui, mano? O que vocês acham? Quantos packs será que dá? Espero que o suficiente pra um beacon Vai lá, Rabioso Quebra toda essa coisa Enquanto eu vou ficar olhando Elliot, vem cá Vamos olhar o Rubio quebrando as coisas Vamos lá, Elliot Jogar se o Rabioso é capaz de ser um milionário Vai lá, Rabioso Trabalha enquanto não ele olha Vai lá, Rabioso Vamos ver se você merece o terninho Vamos ver Rabioso, Rabioso Eu acho que depois disso daqui Você vai lá e colocar na fornalha Pra derreter E você tá digno de conseguir o seu terninho de milionário Peraí, tem presente pra você aqui, ó Conta, velho Aí, obrigado, mano Ó, 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 ó Enfim, depois que você cozinhar tudo isso Você vai ser digno de ter um terninho Coloca lá pra cozinhar E vai trocar de roupa, Elliot É, Rubio, troquei nome O Eliott, o Rabioso tá demorando muito pra trocar de roupa Eu fiz até uma surpresa pra ele e ele não vem Cadê o Rabioso? Eu fiz uma surpresa pro Rabioso, mas esqueci que a gente tem o milionarismo também O Rabioso que não tem milionarismo Olha só que surpresa legal Essa é pra mim Essa é pra você Que bonitinho O Villager fazendo parkour ali O Villager tá fazendo parkour O cara perdeu todo o amor à vida, né, mano? Ele vai jogar no bloco de feno Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, ele tá se preparando? Tá tomando coragem? Rabioso Moço, você upou na vida Você está projeto de bilionário agora Oficialmente um bilionário Eu fiz também uma surpresa pra você, Rabioso Clica naquele botão ali Clica no botão, homem O cara tem medo dos bagulho que nós faz Mano, ele acha que não é que nem ele, velho Nossa, velho Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei É, mano, o cara acha que nós é sem vergonha que nem ele Fica parado aqui, Rubio Fica parado, você vai se blocar aí É Ó, eu fiz somzinho bonito e o cara desconfia de mim, Eliott E esse é os caras que nós chama de amigo, né? Ele quer ser bilionário que nem a gente, mano Ele quer ser bilionário e não confia nos amigos Você vai ter que ser bilionário sozinho, Rabioso Uma vez eu vi uma frase de um filósofo, Piton Que falou assim que o bilionarismo não depende da confiança Então tome na cabeça agora Ô, família, sabe o que nós temos que fazer agora? Os foguetes estão acabando Eu vou ficar lá na Faro Vem cá, meus homens, estou com saudade Mano, da última vez que nós estávamos no quadrado dos homens A gente era startup, velho Nós não era ainda os caras do dinheiro Agora nós está ricos Mais uma vez, três milionários em um quadradinho esperando nascer bichos É o bloco do três homens, olha lá One block de homens Olha esse detalhe One block de homens milionários Verdade E a gente vai voltar aqui depois que a gente ficar bilionário, né? Cadê o dinheiro que nós passou o dia inteiro lá? Eu quero uns dois packs de foguete E daí... Eita, tem mais! É, peguei tudo Falou pra vocês Agora que o Rabioso conseguiu pegar o dinheiro pra gente fazer o beacon, mano Tá na hora da gente conseguir o beacon, né, velho? Bora pro Nether O homem está protegido e pronto para ir ao Nether Olha aqui, olha aqui, louco louco O que é isso aqui, velho? O que que aconteceu? Ah, mano! Os caras... Eles sabem o que a gente estava fazendo Eles escolheram essa vida pra eles Eles querem ver o Nether, vai ficar o Nether, então O cara preferiu fugir do que cair nas mãos do louco louco Preferiu fugir do que cair nas mãos do louco louco Tá querendo fugir lá também E se prepara no próximo vídeo, vocês estão ferrados Agora os homens têm que achar... Ô, 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 maga! Cadê o homem aqui? Todo mundo tem saque 3, né? Mano, essa fortaleza aqui é labiríntica pra achar as coisas, hein? Ô, maga! Ô, maga! 3 divas, muito bom Ô, maga! Vai, me dá o cabeção Não deu Nada Mano, eu tô surpreso Como que o bagulho aqui é ruim? Olha o Helioto não cometeu na Viva em Blaze até agora Vai, Helioto, tu vai pegar a primeira cabeça Eu pego o homem, a primeira cabeça Tom, não nasce Véi, a cabeça do Wither é impossível de nascer Novo plano A gente vem bastante pra cá pra desespawnar o lugar que o Rubio fez E daí a gente dá uma viradinha que os bichos nascem, quer ver? Tome E nada Olha lá, cometa ou não, Viva, pra mim Eu contratei vocês Vocês são os servos do milionário Ô, maga! Finalmente, a primeira Vai lá, Helioto Ficou com o coração, certeza Ai, 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 ai Não, 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 não Não quero aumentar o túnel Ai, ai, ai Ai, veio outro atrás de mim Não, bicho lixo Ai, dá até o Blaze Eita, eita, tem mais do que eu pensei Carro, o Rubio foi grosso Mano, tá rolando uma festa aqui, véi Esqueleto do Wither Toma, bravo Eu consegui o esqueleto do Wither Comentando o vivo do carcer guide dele da cabeça Ai Mano, eu e o Heliot, Heliot, é você que tem cabeça, né? Aham Nós dois já nos provamos bilionários Cadê o Rabioto? Nossa, o Rubio tá com poucas ideias Jogou o bicho em Narnia, velho Olha lá, Rabioto Veio! Eu não percebi, mas veio, veio, veio Duas, duas, nunca consegui Vamos voltar pra casa Se passou de três, nós vai precisar de seis agora, Helioto Pode ficar aqui Será que vem? Não Ai, mas Coma, maga! Foi! Muito God Aí, família, esse aqui é o Wither mais rico do Minecraft Coma, maga! Por favor, me dropa uma cabeça do Wither Não dropou Eu pedi por favor, vocês viram Às vezes eu me questiono, por que a gente dá essas ideias tortas de pegar um milhão de beacons? Tubarão! Aí, veio! Tia, no, maga! Foi, foi, foi Tchau, tchau, fortaleza esquecida pelo notch do Minecraft, o criador do Minecraft Tchau Eu tenho que guardar todas as minhas traias pra eu começar a minha jornada espiritual pra ser um bilionário Quem que vai guardar o grande esqueleto? É o Rabioto Você que tem que fazer o beacons dourado, vai lá, Rabioto Parabéns Não é dois? Não, eu tenho três, eu devolpei três, o Heliot tem dois Olha, o cara quer pegar meu cabeção Ih, lá ele, lá ele Olha só, Rabioto não gosta de Larrys Ih, os caras estão deixando só ele ali Ele tem de bom, nada de bom Como sempre, né mano? Meu Deus do céu Aqui que tá o bagulho Pra gente começar a se tornar o bilionarismo, eu tenho algum desafio pessoal Que é cometer a construção de uma casa de bilionário Eu vou utilizar a farm do Heliot ali atrás, mas primeiro eu tenho que preparar o terreno E obviamente bilionários moram todos juntos, então eu vou fazer aqui a pracinha e o lugar da minha casa Pra isso eu vou ter que colocar muita terra no chão, velho, isso é bastante coisa E esse é o centro das nossas casas, aqui vai ser tipo uma fonte que eu quero fazer, tá ligado? E cada casa vai ficar pra um lado aqui, a minha vai ser pra esse lado E é aqui esse lugar de terra enorme que minha casa vai ser Agora eu tenho que construir ela Pra fazer o projeto, essa inspiração veio lá direto do Tok Tok Onde vocês me marcaram muito nessa casa pra eu trazer ela em algum vídeo, cara Eu achei ela muito interessante porque ela está na linha B a proposta aqui da gente fazer uma mansão Como o Heliot tinha feito a farm de madeira, eu consegui uma madeira muito rápido pra construir tudo isso daqui Então por isso que esse projeto foi possível Fora isso, a construção da casa até que foi bem tranquila Só que ela é muito grande Sério, ela é desproporcional Mas a gente é bilionário, né mano? A gente tem que ter as coisas grandes na vida, senão não tem graça Enquanto eu estava fazendo a minha casa, os meninos também estavam fazendo as casas deles E no final a gente vai ajudar e arrumar todo o entorno aqui Eu acho que esse projeto ficou bem legal Dessa vez eu vou fazer o interior, então assiste até o final do vídeo pra ver como que essa casa termina Mano, fica muito legal Oh, maga, só falta a parte de dentro E também a parte de fora que tá... É, vai ter que ter um esforço conjunto aqui nessa praia, né? Ô mano, eu tenho que parar de construir essas casas bizarras Eu tenho três andares, dois anexos Eu tenho que fazer a frente, tenho que fazer a rua, tenho que fazer a fonte Tenho que fazer, pegar um monte de terra Eu vou começar pegando um monte de terra e fazendo certo esse bagulho aqui Que as casas estão flutuando Olha só, as casas estão lindas e maravilhosas, mas estão tudo flutuando Oi, Elliot, você teve a mesma ideia aqui, eu ia ver no mesmo lugar que eu Eu vou pra outro lugar Um inventário de terra e uma grande montanha desmontada Vamos ver até onde que nós vai Terminando a frente aqui também Ele e outro, nós passamos o dia inteiro colocando terra Agora sim, tá bonitão o nosso negócio aqui, ó Tá tudo terroso o negócio Não, tá muito bonito, ele, ó O próximo passo pro milionarismo é fazer uma cerca pra minha casa Porque eu não quero fazer os caminhos Ô, alguém quer fazer os caminhos aqui entre as casas e as ruazinhas? Putz, não sei como eu vou fazer isso, véi Eu vou fazer a cerca da minha casa primeiro Pô, o senhor tá nesse bloco aqui, dá dano, né, aqui? Ah, esse bloco aí, pelo amor de Deus O bagulho mais bugado do Minecraft Dá dano, quer ver essa blá? É, dá dano mesmo Pra fazer a minha cerca, eu preciso de um bilhão de ferro da nossa farm Produz um bilhão de ferro E eu vou lançar aquela cerca mais clássica impossível no Minecraft O design é que atrás não colabora, vai ter que ficar assim Véi, cerca mais clássica e que funciona no Minecraft Não tem melhor do que essa daqui, véi, é impossível Ó, uma H com cerca agora Só tem que fazer parte de fora da minha casa Como sempre, a gente vai fazer o interior aqui da nossa casa, mano E pra deixar bem caprichado, eu fiz todos os três andares aqui Cada um com matemática diferente, uma função diferente aqui dentro dessa casa Mas também, como a gente já tá no final do vídeo, ela não precisa ser tão funcional assim Só um anexo ali com os baús já é mais do que o suficiente Até porque a gente tá dividindo os baús Então não precisa fazer um baguizão pra todo mundo, tá ligado? Isso deixa mais espaço pra gente fazer uns negócios estranhos dentro da casa E também no exterior, que eu gostei bastante E eu acho que é de longe, mano Essa é uma das minhas casas favoritas desse ano Vai ser difícil fazer uma maior e melhor do que é Aqui é a capitalização de recursos O local onde capitalizamos recursos, entendeu? É muito bonito porque a gente pode colocar os outros pra trabalhar Eu queria trazer os villagers aqui, mas eu não gosto deles nesse vídeo Aqui é a sala de baús e de coisas aleatórias pra fazer craft Essa daqui é a famosa sala de... O que que nós faz aqui? Barra natureza Sala das aranhas? Pra juntar aranha em casa? É pra juntar aranha em casa Ó, tem uma saída pro fundo da casa aqui também Pra se pegar fogo? É o magas, o lugar aqui Fica lá de fora Aqui no andar de cima a gente tem a sala de jantar Onde os homens comem E bolo do milionarismo, porque tem que ter bolo, né? Sinal de ser milionário no Minecraft é ter bolo Aqui é a sala onde os homens tomem? Os homens comem Tome E tem esmeralda na parede Porque o negócio é desmeralda, o melhor bloco do jogo É a casa dos hippies Isso, que é a casa dos hippies E aí no terceiro andar é a casa onde os homens faz naninha E esse quarto aqui, ó Ele é muito especial porque ele tem um armário ali Que ele tá quase pronto pra gente desbloquear o último terno do bilionarismo Que é o lugar do outfit Aqui é o lugar do outfit Parece que o Rubio já terminou uma farm E ele vai trazer umas coisas muito potentes pra gente Cadê meus homens? Nós temos um último objetivo Rabios, o que que você fez com isso daí? Ó, esse daqui é pra tu E esse aqui é pra tu Só um pouquinho, né? Só um pouquinho Casualmente um pack de zofão O Rabiosso gosta do zofo, hein? Ó, tá rodeado de zofo aqui Quero ver se eu tirar isso aqui daí agora Meu Deus, isso aqui deu pra uma bagunça É a praça do zofo, véi Não, não, para com isso, véi Não pode dar isso daqui na minha mão Por isso que só tem um no mundo Agora sim a gente pode falar que a gente tá bilionário Não, com certeza Só falta uma coisa, mano A gente conseguir acender o nosso beacon, né, véi? Top 3 coisas mais legais do Minecraft É ser milionário e ter um bilhão do zofão Desse se torna um bilionário Vamos lá, comentando no vivo no Wither Agora a gente tem dois, né, véi? Encanta um arco com qualquer coisa Ah, não, esse tá muito ruim, né, véi? Encanta de novo com qualquer coisa Tome, esse tá um pouco melhor Sabe qual que é o maior sinal de milionarismo e riqueza de bilionarismo? Você enfrentar o Wither do lado de onde você mora Nós vai fazer ele atrás de casa Porque nós não tem medo, nós é cheio de dinheiro Sabe qual que é o outro sinal de bilionarismo? Enfrentar dois Wither ao mesmo tempo Vamos, Eliottu Você tá com medo, Eliottu? Vamos morar aqui, o Wither, dentro da casa do Lugulú É, faz isso, porque é o lugar que quer spawnar o Wither aqui, véi Os dois ao mesmo tempo, né? Os dois ao mesmo tempo, né? Os dois ao mesmo tempo, vamo lá Os dois ao mesmo tempo, bora Vai, 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 vai Um pra você, um pra você Cês spawnam aí, tchau Oh, my God Oh, my God Meu Deus do céu Boa sorte pra vocês Boa sorte pra vocês aí, mano Porque eu vou fugir Ih, larga de ser NPC, Eliottu Mano, eu achei fácil aqui, hein, véi Tô desviando e andando dele Oh, my God Esse é o Wither aéreo Esse é o Wither aéreo que não acomete e não viva assim, ó Mano, eu tô saindo na espada aqui com o meu Wither, véi Wither aéreo de noite, fight na espada, Tommy Por que com essa ideia de girinho de disparar dois Wither? E fazer a fight no ar Mano, eu tô virando Tommy Chanya Vocês que tão reclamando aí, véi Eu tô Tommy Chanya, né? Ainda bem que o limite de altura do Minecraft aumentou, né, véi? Se não... Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Ele tá tão perto ao mesmo tempo, tão longe Tomi, Tomi, Tomi Agora foi, agora foi, agora foi, agora foi Véi do céu Ele vai cumprir a vida É agora, é agora Nossa Ai, eu consegui, eu consegui É agora, é agora Tomi, Tomi Foi primeiro, muito God Vamos achar o outro A estrela, a estrela, a estrela Tá comigo Ah, o outro tá na metade do caminho pra baixo Vamos subir com ele Ah, esse daqui é de boa Você pode dar não vivo no ar com ele, ó, que God Nós subiu com ele Agora tem que esperar o cara descer Tá doidão lá em cima Elliot esperando o momento Para se tornar um bilionário Mais um dia normal, gente Tentando esperar o bicho descer Porque nós é muito homem da Elytra Mano, ele tá muito perto da flecha, véi A flecha não sobe o suficiente Para acertar o Wither Esse que é o problema Lá, tá muito perto Olha aí a cabeça dele vindo do meu lado Sai daqui, você tem que acertar Família, próximo vídeo É proibido usar Elytra no Wither, tá? Quem usar vai ter que ser o bilionário E dar dinheiro pra todo mundo O Pix, hein? Ele foi, ele foi Oh, magafim Boa Boa Gente, mano Mano, eu acho que com esse Wither O beacon desbloqueado A gente finalmente se tornou os bilionários do Minecraft Tem até uma surpresa pra gente Família, eu acho que quando a gente entrar aqui No lugar dos homens A gente vai sair os bilionários Porque aqui é o quarto do dinheiro Todo mundo entra aqui Ó, ó, tem que fechar aqui a porta também E tum Cadê os homens bilionários? Saiam do armário Cadê meus homens? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê? Cadê? O Rubio tacoterno de Dima Caraca, mano Os malucos tão ricos aqui Você liga a nota de dólar no meu bolso Cadê uma nota de dólar no seu bolso? É ali, ó Verdinho ali no bolso da camisa Ah, no bolso da camisa E acho que tá escrito aqui 100 dólares Dinheiro Nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida Na minha roupa também E a minha tem uma costura de diamante A sua tem costura de diamante? Caraca, mano E o Luculo tem o chapéuzinho de esmeralda A minha é feita de puras esmeraldas Nada além disso para um grande capitalista Sabe uma coisa que eu reparei? Olha a lente do óculos do Elliot É de ouro? Esse tempo todo ela sempre foi de ouro? Sei que nunca queria admitir Sempre foi de ouro, né? Então você sempre foi rico na vida, né? E como é de costume aqui no canal No último dia eu dou a minha opinião De como que foi jogar Velho, tirando as brincadeiras à parte Esse aqui é um ótimo desafio Se você quiser fazer com seus amigos, tá ligado? Porque é muito bom Só que essas farm aqui que a gente já tem Você pode ir muito longe no Minecraft Então parece brincadeira Mas ficar rico no Minecraft é muito importante Para você conseguir os melhores itens do jogo Para melhorar aqui, velho É só se a gente conseguir esse bagulho de netherite, tá ligado? Mas nós conseguimos dinheiro Na forma de ovo de dragão Uma mega mansão A casa elegante do Elliot E a casa da vida real do Rubio Se isso não merece um like Pelo esforço que a gente fez, velho Eu não sei o que que merece nesse YouTube Olha o tamanho da casa, mano E a gente virou bilionário Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E até a nossa próxima aventura Onde pros homens voltarem aqui Tem que ter 60 mil likes nesse vídeo Senão os homens nunca mais voltam O que que ele tá olhando pro céu? Olha só, ele tem dinheiro Ele tem maçã Dourada encantada Família, e pra terminar Eu consegui a coisa mais rara do Minecraft inteiro Dois zovão Um em cima do outro zovudo Olha que legal Não é muito bilionário Perdeu Tome, tchau E até semana que vem Tchau 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 Tchau